Olá, hoje você vai acompanhar o programa Invista, aprendendo com quem faz, com o presidente dos senhores sindicatos dos hotéis, restaurantes, bares e similares aqui de Osasco, Alphaville e região. Não saia daí que tem muita coisa interessante para a gente aprender juntos. Até mais. Olá, iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz e hoje vamos falar sobre hotéis, bares, restaurantes similares. Vamos falar com o presidente dos senhores, o Edson Pinto. Edson, seja muito bem-vindo. Você também que é diretor de assuntos estratégicos da Confederação Nacional de Turismo, vice-presidente de Relações Institucionais, governamentais da Federação, a FEHORSP. E além de outros títulos, tem mas olha, vamos nos concentrar no trabalho. Edson, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigado, Paulo. É uma honra para nós estarmos aqui com você e com a sua audiência extremamente qualificada, podendo trazer um pouquinho, né, da nossa visão do turismo para os seus telespectadores do Invista. Olha, é interessante para os nossos parceiros que retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo e algumas capitais brasileiras também, é que tem aí, já tem um certo contato, porque o sindicato dos hotéis já tiveram, já foram parceiros aí das TVs comunitárias, são apoiadores desses projetos e tem aí agora na região de Osasco uma oportunidade, Osasco e região, Alphaville, é uma região que você já conhece, telespectador, mas tem uma oportunidade de expandir esse trabalho, posto que agora nesse ano, em março de 2017, tem aí um trabalho, teve a consumação de um trabalho que iniciou em 2008, né, recebendo a carta sindical desse sindicato na região. Então, Edson, você já tem, você sabe muito bem a importância que tem uma TV comunitária na comunicação com o trabalhador e com a classe empresarial e a classe trabalhadora, não é verdade? Fundamental, Paulo. Por isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder trazer a mensagem para a sua audiência qualificada de que agora Osasco, Alphaville e região tem um sindicato patronal próprio para representá-lo nos segmentos específicos de gastronomia e hospedagem, que é um dos setores que mais crescem no país hoje. Nós representamos os municípios de Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, Carapicuíba e Cajamar, Itapevi e Jandira e Pirapora do Bom Jesus. São oito municípios. Somos cerca de 15 mil empresários desses segmentos e empregamos mais de 100 mil trabalhadores. Então, é um segmento bastante importante na região e que agora é um braço de apoio, de assistência ao empresário e nossa estratégia principal, primeiro, é divulgar isso. E por isso a oportunidade é muito exitosa e nós estarmos aqui, inclusive para iniciarmos um relacionamento com os poderes públicos, executivos, legislativos, para que a sociedade, como um todo, tome conhecimento de que foi emancipado esse sindicato representativo empresarial aqui na região. Olha, é muito interessante essas possibilidades que são oferecidas, tanto para a população como para os empresários, de se unir em torno de algumas ideias para defender os seus ideais. O sindicato, a associação de bairro, a associação comercial, a associação da igreja, são oportunidades que o cidadão tem de dar a sua opinião e, de alguma forma, ajudar a construir uma sociedade mais justa. Então, a possibilidade dos empresários se reunirem, e no sindicato hoje, até com essas reformas, nós vamos falar disso também daqui a pouquinho, hoje a associação, a sindicalização praticamente ficou voluntária, não é, Edson? Então, é muito importante você ter aí a noção da importância do sindicato e, principalmente, na nossa região, esse sindicato que já tem aí uma história de muito tempo, o papai, o Nelson, né, famoso Nelson, que eu faço questão de reverenciar nesse programa, fazer um programa em homenagem a duas pessoas que merecem. O Nelson, que é o pai do Edson, e o Orlandinho, que eram, inclusive, amigos, né? O Orlandinho já se foi, né? Orlando Teixeira, que era diretor do sindicato, fazia um trabalho também de excelência. Então, Edson, vamos falar, antes ainda de falar do seu trabalho, nós temos por hábito saber de onde são as pessoas, você é de São Paulo mesmo, saber um pouco da formação, vamos falar um pouco sobre isso. Claro, com prazer, sou sim, sou de São Paulo, advogado, né, por profissão, essa área acadêmica, nós buscamos uma especialização, sou mestre em Direito pela PUC de São Paulo e delegado de polícia, na verdade, então, em processo de aposentadoria, né, já estou saindo da carreira, eu entrei muito jovem, na ocasião, o mais jovem delegado de polícia de São Paulo e já tinha uma vida profissional antes, o que me habilita agora, já ainda bastante jovem, mas já em vias de aposentadoria, mas sempre tive uma dupla atividade, essa dupla atividade sempre foi o empreendedorismo, tive casa noturna em São Paulo, hotel, restaurante, bar, hoje um negócio aqui na região e sempre busquei esse associativismo que você fez referência, né, eu sempre tive essa visão muito, muito presente da importância, né, de você pertencer a um grupo associativo como empresário, para através desse grupo você ter mais presença, mais voz, mais autonomia na defesa das prerrogativas do empresariado, né, então seja através da associação, seja através do sindicato, através de cooperativas, mas é isso que a gente traz, né, muito forte essa questão de fazer parte de um grupo. Então, sempre ligado ao sindicato, o sindicato de São Paulo, que depois o sindicato de São Paulo se fortaleceu no Estado, criando outros senhores, né, a exemplo do nosso, então hoje são 33 senhores no Estado de São Paulo, representativos que compõem a Foresp, a Federação do Estado, onde eu sou também vice-presidente de Relações Governamentais e a partir de São Paulo e Santa Catarina e os agentes de viagem, são as três federações precursoras da criação da Confederação Nacional do Turismo, onde eu sou diretor de estratégia, que é uma entidade que se desmembrou, é uma entidade de terceiro grau, em nível patronal, ela se desmembrou da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que antigamente representava todo o setor de turismo em nível nacional. Então, como o turismo é uma atividade que cresceu demais, nos últimos 20 anos especialmente, então nós buscamos esse também, essa emancipação do comércio. Então, o Ministério do Trabalho também desmembrou essas atividades, houve uma demanda jurídica que chegou até o Supremo Tribunal Federal e transitou em julgado agora recentemente com o entendimento da mais alta corte do país de que o turismo deve andar sozinho, deve andar com as próprias pernas. Porque nós sempre tivemos ligado, seja ao comércio, seja à indústria, seja ao esporte, o turismo sempre foi penduricalho de alguma outra atividade. Mas a pujança, o desenvolvimento do turismo fez com que hoje seja um setor absolutamente independente, tanto em nível sindical, como em nível empresarial. Se existe a Organização Mundial do Comércio, também existe a Organização Mundial do Turismo. O Ministério do Turismo hoje é uma realidade também no nível político. Então, o Ministério do Turismo exclusivo para as atividades do turismo. Então, em nível empresarial também nada mais justo, mais correto, do que nós termos uma representação empresarial em nível sindical específica para conduzir os destinos do empresariado. E nos últimos 10 anos, data de criação da nossa confederação, é que houve efetivamente um desenvolvimento muito... Até então não havia nenhuma ação efetiva, Paulo, focada nos empresários do turismo. E hoje há uma coordenação de interesses, de esforços. Então, vejam os eventos internacionais que o Brasil recebeu recentemente, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a imagem do Brasil foi muito difundida internacionalmente. Embora o turismo a gente divida, o turismo doméstico, o turismo internacional, mas o fato é que as viagens internas também se dinamizaram muito. O setor de gastronomia hoje, todo mundo fala em gastronomia. Muita gente pensa e sonha, às vezes, sair da atividade que desempenha hoje, pegar o seu fundo de garantia e abrir um comércio, abrir uma franquia. Então, o próprio setor hoteleiro também hoje se desenvolveu demais. As redes hoteleiras, todas as principais redes hoteleiras internacionais estão no Brasil. Mas, Edson, as iniciativas da CNTour, que é a símbolo aqui da Confederação Nacional de Turismo, mas já geraram muitos frutos nesses dez anos, praticamente, de atividade. Porque, se a gente pensar, o nosso telespectador, que está recebendo o nosso programa em grande parte do estado de São Paulo e em algumas outras capitais brasileiras, sabe muito bem que a maior parte das atividades acabam envolvendo ou alimentação ou turismo. Todo mundo se alimenta diariamente. E o turismo também, ele acaba, mesmo numa região como a que o sindicato vem apropriadamente se instalar aqui, na região aqui de Osasco, essa região de Alphaville, Barueri, Carapicuíba, é uma região que gera muito negócio. E pode, inclusive, ter o turismo de negócios, que é uma coisa que está muito crescendo no mundo, não é, Edson? Para você ter uma ideia, Paulo, o turismo movimentou, no ano passado, 500 bilhões de reais, quase 10% do PIB nacional. Se nós considerarmos só os investimentos diretos do turismo, é algo como 4% do produto interno bruto. Isso é muita coisa. Nós geramos 9 milhões de empregos no país hoje. E sim, a nossa região tem algumas vocações, de algumas modalidades de turismo que nós vamos agora, então, começar a fazer esse mapeamento, esse estudo, e vamos desenvolver ainda mais. Turismo de negócio, turismo religioso, o turismo de lazer, de aventura. Então, tem algumas questões aqui que nós vamos ainda mapear isso muito detidamente e levar para os gestores públicos essa visão de que turismo é renda. Edson, nós vamos fazer um break e deixar o nosso telespectador também com um pouquinho de dúvidas. Ele pode também mandar, você pode participar conosco pelo WhatsApp no 981-420-208. Mande a sua questão, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, que nós vamos falar aí no próximo bloco. Bom, já já nós voltamos e estamos falando com o presidente do Senhores Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da região aqui de Osasco, Edson Pinto. Já já nós voltamos, não sai daí. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o presidente do Senhores Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes e similares aqui da região de Osasco, Alphaville. E o Edson vem aqui contar um pouco e agora nós vamos colocar várias dúvidas com certeza que o nosso telespectador tem, Edson, para você responder. Nós temos dúvida, por exemplo, sobre a gorjeta. Está tendo uma discussão de que se coloque a gorjeta junto, na conta ou em separado? Tem vários assuntos que estão sendo discutidos que interferem diretamente na nossa vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Paulo, há cerca de 10 anos, o assunto gorjeta vem sendo tratado no Congresso Nacional. E diversas entidades do setor empresarial e dos trabalhadores vinham discutindo essa questão de regulamentação, de modernização, acerca do repasse, do recolhimento das gorjetas. E agora, em março desse ano, nós chegamos a um consenso, inclusive junto com o Poder Legislativo e com o Parlamento, e foi editada uma norma que muda radicalmente a forma como a gorjeta era tratada até então. Agora, os empresários vão poder fazer uma retenção de certo percentual da gorjeta, no caso dos micro e pequenos empresários de 20%, e as empresas tributadas pelo lucro presumido ou lucro real de 33%, para cobrir os encargos advindos desse recolhimento. A gorjeta, ela continua sendo uma liberalidade do cliente, por um reconhecimento, por um serviço de excelência prestado por um determinado profissional, não é obrigatória, e o percentual pode variar de 10% até 15%, dependendo do tipo de estabelecimento. Estabelecimentos mais sofisticados, o consumidor pode ficar atento agora, poderá haver uma cobrança, inclusive, de valores maiores. Mas o valor é sempre sugerido, é uma sugestão. O cliente pode dar menos, ou pode, inclusive, remunerar melhor do que aquela referência de sugestão. Então, nós temos hoje dois tipos de gorjeta. A gorjeta é obrigatória, mas que não é obrigatória. É obrigatória no sentido de que vai na própria conta, vai no ticket da refeição, já incluído pelo estabelecimento, aquele percentual previamente definido com os trabalhadores, onde o cliente pode remunerar através do cartão de crédito ou do cartão de débito, e esse valor vai ingressar no caixa da empresa. Depois é repassado. Depois é repassado. É por isso que o empresário vai poder fazer essa retenção, porque isso, primeiro, vai incidir sobre a remuneração do trabalhador. Então, se num primeiro momento vai haver essa perda do trabalhador, num segundo momento, na aposentadoria, haverá integralidade, porque ele vai ser incorporado ao salário do trabalhador. Então, inclusive, para fazer uma prestação, comprar em alguma loja, ele vai ter uma remuneração já incluída, a gorjeta prevista no salário. Na aposentadoria dele, esse valor vai ser previsto também. E como era, só te interrompendo um pouquinho, como era no método passado? A gorjeta era apartada do pagamento fixo que o garçom tinha, e a gorjeta era apartada, tratada de uma forma apartada? Exato. Antigamente, os empresários e os trabalhadores, através da nossa convenção coletiva, nós estipulávamos uma tabela de estimativa de gorjeta. E essa tabela é que era utilizada, porque como a gorjeta não é obrigatória, você não tem como mensurar, como aferir a realidade de qual valor exatamente era recebido por cada profissional. Então, nós usávamos uma tabela de estimativa. E essa tabela é que era estimada no final do mês, e acrescentado na remuneração, não no salário, acrescentado na remuneração do trabalhador. Agora, como a empresa vai poder reter, e isso vai passar no caixa da empresa, vai ser feito um valor real, de quanto efetivamente aquele trabalhador recebeu a final do mês. E isso é que vai integralizar o salário. Essa é a gorjeta chamada compulsória, ou obrigatória, entre aspas. Precisa ser, precisamos achar uma denominação melhor, para que não confunda o consumidor. Então, deixando bem claro, a gorjeta permanece, sendo uma liberalidade pela excelência do serviço prestado. E tem aquela gorjeta espontânea pura, onde não há cobrança no ticket da conta do cliente, mas ele acaba ali, em dinheiro mesmo, remunerando aquele profissional, seja no hotel, no bar, no restaurante, integrando. Aí sim, vai ser necessária a utilização de uma tabela de estimativa. E isso é um dos pontos que nós estamos, nesse momento, na mesa de negociação, através das nossas comissões de negociação, patronal e laboral. Estamos negociando na próxima convenção coletiva de trabalho, que deve, acredito, deva ser assinada nos próximos dias, com o Sintoresp, que é o Sinicato dos Trabalhadores, brilhantemente presidido pelo meu companheiro, pelo meu colega, presidente do Sinicato Laboral. Edson, começou a chover aqui perguntas do WhatsApp. Eu falei para você que tem muita gente interessada no assunto. Então, nós vamos tentar responder rapidinho. Você também pode mandar a sua mensagem, 981-420-208. Como a Mariana Costa fez no final do telefone 2497, ela pergunta, nossa região está preparada para o turismo de negócio e linkar também com o lazer? Nós precisamos desenvolver melhor ainda essa questão. Como eu havia dito anteriormente, Paulo, fazendo o mapeamento de quais equipamentos nós temos em condições de receber eventos. porque uma coisa é a atração do evento, a outra coisa é o gerenciamento, o desenvolvimento desse evento, que precisa, no fim, ser confortável para os participantes e precisa ter um retorno para quem organizou. O setor de feiras e eventos no Brasil é um dos que mais crescem hoje também. O Osasco tem uma vocação, tem alguns equipamentos bastante interessantes, mas o sindicato, agora instalado na região, tem, essa é uma das nossas missões, justamente de fazer esse levantamento e trabalhar em conjunto com os empresários e com a prefeitura para melhorar, modernizar e dar conforto para quem vai fazer o evento na nossa região. Edson, é isso que eu ia lembrar para a Mariana. Nós tratamos, Mariana, no primeiro bloco, do assunto da instalação do sindicato. Eles receberam a carta sindical agora em março desse ano e estão trabalhando, estão fazendo a apuração na região, como está. Com certeza, eu não tenho dúvidas que... E aí, falando como leigo, não como... O sindicato, obviamente, deve ter estudos e tanto é que está se instalando, porque vê o potencial, mas eu, enquanto cidadão, eu não tenho dúvida do potencial que tem a nossa região do turismo de negócio e tem, sim, muito lazer. Nós estamos ao lado, as cidades que o sindicato compõe, estão ao lado de São Paulo. Eu acho que dá para alincar muita coisa dessa macro região. Agora, eu vou te passar aqui algumas perguntas. O Antônio Fogaça, ele pergunta, o que beneficia o comerciante, os senhores? Marco Aurélio, ele pergunta... Vou passar duas perguntas, Edson. O Marco Aurélio pergunta, o que vocês acham dos comércios de rua? Cada vez está mais difícil ter um ponto. As pessoas estão indo para a rua. Exemplo, food truck. Não ficou muito claro para a minha pergunta, mas vamos dizer, o que beneficia o comerciante e o sindicato? É interessante essas abordagens. Justamente, é um dos temas que já foram objeto de reuniões, que nós tivemos com secretários municipais e prefeitos de toda a região, mas especialmente aqui em Osasco. Não nos orgulha nada termos o título de capital do hot dog, capital do cachorro-quente. Enquanto São Paulo, nossa vizinha, é a capital mundial da gastronomia, nós somos a capital do cachorro-quente de rua, cachorro-quente ambulante. Então, me parece que há um excesso de licenças. Já tivemos uma posição favorável do secretário na SICA, de indústria, comércio e abastecimento, de revisão dessas licenças. Não somos contra o comércio ambulante. Mas, no momento em que se fala muito de alimentação saudável, a primeira questão que deve ser observada é a alimentação segura. Antes da alimentação saudável, alimentação segura. Qual a procedência daquele alimento? Qual foi a forma de armazenamento? Qual a forma de manipulação? Quem manipula aquele alimento teve noções básicas de higiene? Me parece que hoje o comércio ambulante, especialmente em Osasco, as pessoas que estão à frente das barraquinhas não foram aquelas que foi otorgado o termo de permissão de uso, os alvarás, ou a pessoa que fez o curso de manipulação e higiene de alimentos. Infelizmente, há um comércio hoje, licenças sendo comercializadas, alugadas, ou a pessoa não vai trabalhar, passa para um amigo que vai. Então, me parece que a manipulação desses alimentos precisa ser visto. Por isso que os sindicatos também, nós vamos em breve, Paulo, trazer aqui em primeira mão a notícia para você, nós vamos montar um curso internamente de manipulação e higiene, aberto inclusive para essas pessoas que são ambulantes de rua, até se possível, melhor ainda uma parceria com a prefeitura nesse sentido, para que essas pessoas sejam treinadas por nós, para que haja uma conscientização e rever o número de licenças. Me parece que a localização, onde há instalação desse carrinho, desse food truck, precisa haver um distanciamento do comércio regular, estabelecido, porque esse sim gera renda, gera emprego para a cidade. Então, quando se fala na questão social e que essas pessoas, esses ambulantes, virem suprir essa questão, há muita confusão nisso, porque isso não gera emprego, isso é um subemprego. Então, a questão está precarizada, essa relação comercial com esse trabalhador. Então, nós temos muito cuidado no trato dessa questão, vamos abordar sim. A questão dos food trucks que o seu telespectador trouxe, se veja, em São Paulo, onde houve um boom, houve uma explosão desse tipo de negócio recentemente, já não é mais assim, já caiu muito. Então, quem tem qualidade, quem tem preço, vai permanecer. Aquele, não tem sentido cobrar um hambúrguer gourmet, R$ 35,00, R$ 40,00 na rua. E é isso que passou a acontecer em São Paulo, porque depois um queijo diferente, você triplica, quadruplica o preço do produto. Então, o food truck também é uma questão que está sendo revista, mas o que, então, se o empresário, esse empresário que nós chamamos que tem o food truck, se transformou num MEI, um microempreendedor individual, e buscou a licença, buscou um preparo, buscou uma qualificação, o que nós queremos e vamos incentivar, é para que depois ele abra o seu ponto de negócio formal, gere mais emprego, gere mais renda, mas esse também é visto por nós como um empresário. Agora, esse indivíduo que não tem a licença, ou que não se preparou, que não serve o produto de qualidade, que não armazena com qualidade, colocando em risco a saúde do consumidor, esse não vai ter nosso apoio e nós vamos para cima dessa pessoa. Tá certo. Olha, Edson, o Antônio Cavalcante, final telefone 4197, praticamente ele pergunta o que você acabou de responder, talvez possa complementar, rapidamente, que nós estamos chegando já ao final do nosso programa, e chegaram muitas perguntas. Ele pergunta, vocês têm projetos para treinamentos para os profissionais do setor, principalmente voltado para como receber bem o turista e o cliente? É uma dúvida que ele tem aí em relação ao sindicato. Isso sempre foi feito, Paulo, pelo sindicato de São Paulo. Lá tem uma escola de hotelaria e gastronomia, então toda a demanda de cursos que tinha aqui na região era transferida lá para São Paulo. Hoje, com o sindicato patronal aqui, o nosso próximo projeto também é justamente isso, constituir aqui uma escola onde a gente possa ajudar, colaborar as pessoas para que elas empreendam mais. O Adriano Fontoura, talvez aqui seja um desejo dele, desejando que a nossa região ofereça ao executivo de negócios, nas suas horas de lazer, para assistir a espetáculos de teatros, etc. Não é bem uma pergunta, talvez um desejo que ele tenha, que a nossa região tenha o potencial, inclusive para receber e muitas opções de lazer. Edson, infelizmente estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa. Eu queria que você deixe um espacinho para você convidar aí os empresários da região, as pessoas que têm afinidade, bares, hotéis, restaurantes similares, para que venham compor aí a base do sindicato e já para as considerações finais que estão já nos últimos instantes do nosso programa. Bom, mais uma vez agradecer a você, Paulo, pelo carinho, pela gentileza que nos recebe. E exatamente é isso. Convidar, convocar você, empresário do nosso setor de turismo, gastronomia e hospitalidade, a integrar o nosso novíssimo sindicato. É através dessa união, dessa união de esforços, que a gente vai conseguir melhorar e desenvolver ainda mais a nossa região, que tem uma vocação, sim, para o turismo de negócios, cultural, de lazer, turismo gastronômico. Vamos desenvolver ainda mais isso, mas com o apoio, ouvindo você, empresário, que esteja perto da gente. A gente não tem todas as soluções. Nós queremos ouvir e vamos construir juntos as alternativas. Muito bom. Edson, quero agradecer muito sua vinda, agradecer em primeiro lugar a Deus, que nos permite estar aqui, sempre trazendo alguma coisa boa, entrando no seu lar, ensinando e aprendendo com os nossos convidados. O Invista vai ficando por aqui, até mais.